47% das mulheres entrevistadas realizam compras por impulso em momentos de tristeza, angústia ou ansiedade. A gente às vezes nem vem comprar, mas aí o preço agrada e a gente acaba comprando. Entre os homens, o percentual é de 37%. Já chegou a comprar coisa que depois você não vestiu, não ficou bom pra você? Com certeza, várias vezes. E aí o que acontece? Ou venho trocar ou não sei, passo adiante, dou pra alguém. E nesses casos, o que leva as mulheres a comprar? 49% se relacionam à vaidade ou à insegurança com a aparência. Já os homens se descontrolam por conta da ansiedade com eventos ou festas. Mas há também o pretexto de crise no trabalho. E entre as mulheres, nas compras por impulso, o pretexto é a tensão pré-menstrual. 43% das mulheres que foram entrevistadas e 41% dos homens revelam que chegam ao final do mês sem guardar qualquer tipo de rendimento. Além disso, consumidores de ambos os sexos no país não fazem qualquer tipo de planejamento na hora de comprar. Nós estamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Piauí, o professor Procácio Carvalho. O que isso significa? Que o consumidor brasileiro continua comprando mal com essas práticas erradas que levam ao endividamento? Então as pessoas às vezes terminam deixando de se preocupar com o orçamento, de deixar de olhar para de fato quanto ganham por mês e quanto de fato eles vão poder gastar. E na hora da decisão de consumir, são carregados de emoções e terminam consumindo. Isso traz problemas graves no orçamento familiar, porque o dinheiro é para trazer felicidade, tudo bem. Agora a matéria em si, na sua essência, ela traz uma emoção, um retorno imediato, mas no longo prazo isso vai te trazer problemas. A mulher em geral, ela tem que gastar mais, por conta dos cosméticos, beleza, ela tem que se cuidar mais, então naturalmente a mulher gasta mais. Agora ela tem mais decisões de consumo. Se você deixar todo o recurso em média, nós estamos falando de média, na mão do homem, fatalmente você tem maiores riscos, né? Por conta das características genéticas e da cultura e do desenvolvimento social da mulher e do homem.